Esse aqui é mais um só de e-mail e dessa vez eu estou com o Lucas. Eu mesmo! Nós estamos aqui direto da Universal Studios, apresentando esse quadro maravilhoso. Claquete! Pessoal, não sei se vocês conhecem o Lucas, eu conheci há pouco tempo e assim, foi um canal que me impressionou muito. Não parece, mas eu fiz faculdade de cinema por três anos. Falta um ano pra me formar no meu momento. Ah, mas aprendeu bastante coisa. E aí eu vi o seu canal e falei, caralho, ele manja dos Paranauê. Eu achei isso da hora. E conta um pouco pra gente, por que isso começou? O que que passa dentro dessa mente perturbada, claramente? Tá tomando cú! Tá pegando fogo, bicho! Churrasqueira, doutor Irremont... Eu sempre estive muito conectado com o audiovisual, eu sempre gostei muito de filme. Muito da minha influência vem do filme do Jim Carrey, por exemplo. E aí eu sempre tive esse contato muito próximo com câmera, com fazer palhaçada e eu gravava tudo, assim. Meu sonho de criança era ter uma câmera digital e eu sempre quis gravar tudo. E aí foi acontecendo e o Inutilismo, né, que é o meu canal de agora, já tive outros antes, e ele foi o que deu certo, assim. Já tive canal de game, já tive canal de outras palhaçadas também. Tipo, a ideia é sempre falar, meu, eu quero mostrar o que eu faço pras pessoas, sabe? Tipo, eu tô fazendo isso aqui, porque eu sempre fazia os meus vídeos fazendo palhaçadas, sei lá, correndo pela casa e depois assistia sozinho. E aí com a internet eu falei, tá, eu não preciso mais assistir sozinho. E hoje são duas milhões de pessoas que assistem comigo. Me vendo correr em casa sozinho. É, é. E aí, né, por, sei lá, efeito borboleta aí, eu fiz um vídeo que deu muito certo, que é um que eu irrito meu amigo jogando LOL. Por que você está tirando flechas nesses rapazinhos roxos? Por que você está... Por que você está... Par, Lucas, não, é sério, para, mano. Eu tinha esse plano de começar um canal já, tipo, há uns seis meses. Eu ficava pensando, puta, tá, mas e o nome? E o que vai ter? E eu ficava, sabe, né, só falava, puta, agora para dar certo eu preciso planejar. E na realidade que não precisava, entendeu? Eu só precisava de um acidente, que aconteceu um acidente. Fiquei famoso, hoje eu sou o Lugu, Augusto Liberato, prazer. Domingo! E é muito legal, a comunidade de LOL agarrou o negócio, inclusive eu sou muito grato a eles até hoje aí. Um beijo para todo mundo que joga LOL aí. Caralho, eu tô me sentindo faustão, sério. Um beijo para todo mundo que joga LOL e um beijo para os heterossexuais também, tá bom? O nome do seu canal é Inutilismo, mas claramente nos seus vídeos, você quer passar coisas. E aí a polêmica que a gente pensou para você é o que são as coisas inúteis mesmo do YouTube e o que são as coisas úteis? Cara... Eu acho que assim, o conceito de futilidade é muito relativo, entendeu? Porque eu não gosto de tudo no YouTube, na verdade eu gosto de poucas coisas no YouTube assim para eu assistir, mas isso não quer dizer nada, entendeu? Por exemplo, quando uma pessoa falar para mim, ah, o que você acha do Christian Figueiredo, não sei o quê, não sei o que lá, você acha que ele merece, não sei o quê, não sei o que lá. Meu, eu acho que não se discute o fato do cara merecer ou não. O fato é, por exemplo, o que disse o Figueiredo, que eu tô usando como exemplo, ele tá lá, então isso não se discute, não se discute se o cara é bom ou não, ele tá lá porque ele tá lá, então pronto. Então o conceito de futilidade é bem relativo, assim. Tem coisas que pessoas gostam mais de ver, tipo, tem gente que gosta de ver um cara se tomando banho com Nutella. Eu concordo com isso? Não, não é um negócio que eu nunca faria. Assim, mas se tem gente para assistir... O que importa é que tem pessoas interessadas em assistir o que você tá fazendo, e não, tipo, se tem mil vendo da Moeba e dez vendo o seu, só que os dez querem ver o que você tá falando, é muito mais legal esses dez, porque tem mil que... O importante é você se preocupar consigo mesmo, você fazer algo que você acredita, né? O louco que o nome parece que vai ser, tipo, um negócio que é muita besteira, e vendo é uma parada, tipo, muito inteligente, você, tipo, planeja muito os vídeos, e aí eu queria saber como que é, você, tipo, para, pensa? Então, tem muita coisa que surge, assim, meio esporádico, sei lá, às vezes dá uns cinco minutos na minha cabeça, eu falo, puta, preciso gravar isso, tem coisas que eu já penso mais a longo prazo, mas como eu te falei que o conceito de futilidade pode ser relativo, sei lá, o cara que... Vou usar de novo o exemplo do cara que toma banho na banha de Nutella, a gente assiste aquele vídeo e o dia dele fica melhor, então, para ele, aquilo funciona, então, sabe, show? Aí, assim, é inutilismo, é inútil, porque a graça é ser inútil, sabe? Só que, às vezes, o cara, aquilo melhora o dia dele, ou seja, uma coisa que melhora o seu dia, já não pode ser considerada inútil. O que você acha do limite de autismo? Ah, eu acho... Por que as pessoas acham? Eu sou um cara que, assim, eu sou adepto de qualquer tipo de brincadeira, porque eu sei que é brincadeira, entendeu? Acho que o limite de humor vai de cada pessoa. Mas eu, para mim, mas é uma doença que existe mesmo. O negócio é rir das coisas, entendeu? Porque se você não rir das coisas, é tudo muito um sopro, sabe? Seu cérebro não tem o cara que criou o Bob Esponja, ele está com esclerose. O cara é um puta gênio, mas tirar um pedacinho do cérebro dele, ele... Tá entendendo? É tudo muito... Deixa eu falar as três youtubers que eu acho mais bonita. Ah! Ah, é verdade! Uma menina que eu acho muito bonita, com todo o respeito do planeta, é a Marina Olasto. Eu acho ela muito bonita. Muito bonita. Então, eu acho ela muito bonita e ela é muito legal, mas, novamente, com todo o respeito do mundo, porque, né, ela namora e tal, e o namorado dela também, acho que... Eu não sei se eu prefiro ela ou o namorado dela. O cara é perfeito, mano. O cara é bonito, é legal, é uma presença, sabe? Inteligente. O cara faz tudo, o cara sabe fazer tudo, mano. O cara, se o seu carro quebrar na rua, ele chega e conserta. O cara conserta o chuveiro de casa. O cara, sabe? O cara chega assim, fala assim, ele vem cumprimentar você e fala seu vídeo. Não me enfia assim. Ah, o cara... Os dois que merecem. Os dois bonitos pra caralho. Segundo lugar e terceiro lugar? A Marimó. A Marimó achava linda demais. Falta uma. Então fala a terceira aí. O que é a Pavanelli que tá em todos? A Pavanelli. Por favor, convida a Pavanelli pra vir aqui. Pavanelli, com todo o respeito aí também, você é mó bonita. Vem no programa. A Jojoca acabou de pedir pra eu pedir pra vocês. Gente, não sei se vocês sabem, mas a voz que o Lucas usa nos vídeos é a voz dele. Então a gente vai utilizar ele para as vinhetas do programa a partir de agora. Agora vocês vão conferir o quadro mais aguardado da semana. Jojoca ajuda. Jojoca, meu chefe está dando em cima de mim. Ele é um velho nojento, mas não quero ser demitida. O cara parece o Temer. Fala pra ele. Fora. Putz, isso é muito complicado, cara. Sério. Isso é muito complicado. Ser mulher, às vezes, deve ser um negócio complicado, né? Porque tem homem muito escroto. É que eu era produtora. E aí, pra você conseguir as coisas, às vezes, tipo, se você é gente boa, é mais fácil. Só que se você é gente boa mulher, a pessoa acha que você está dando mole pra ela. Isso é um porre, gente. Mulheres que são legais, não necessariamente estão andando em cima de você e deixando você mandar mensagem. E aí, vai fazer alguma coisa hoje, sua morena bonita? E aí, usa hoje? Mas vamos ajudar ela. Como ela pode não ser demitida e dar esse toque pra ele? Tem também o chumbinho de rata que funciona, né? O chumbinho de rata. Não, o chumbinho de rata pode ser meio pesado. Não, é leve. O que ela pode fazer? Ele é só menos 12 gramas do máximo. Bom, eu acho, falando sério, me colocando na sua situação, eu veria se tem alguém acima desse cara. Se não tem ninguém acima, eu responderia falando, oi, desculpa, eu sei que você está empolgado com tudo isso, mas, pelo amor de Deus, eu sei que isso tem muita novidade pra você, assim, esses holofotes e tal. É, isso está muito maravilhoso, mas chega, eu estou me sentindo invadida, vou te denunciar na deglacerda mulher. Olha lá, imagina. Não precisa pegar tão pesado, mas tenta falar de boa. É uma situação meio dilema, vai depender do caráter dele, se o cara for um louco, ele vai demitir ela. Vai demitir ela. Mas tem outros empregos. Também tem outros empregos, se você mandou coisa aqui, você deve ser nova, não vai ser seu primeiro emprego, tem isso também. É, meu amigo meu que era advogado, passou pelo meu problema. Hoje ele é o que? Lixeiro. Lixeiro. Ele é Gary, é garim em inglês. Meu sogro é da diretoria do Fluminense, ama futebol mais que tudo e só fala disso. Olha aqui, diretoria do Fluminense, aqui embaixo fica o Fluminense. Meu sogro é da diretoria do Fluminense, ama futebol mais que tudo e só fala disso. Eu não gosto muito, mas para causar uma boa impressão, eu fingi gostar no começo. Agora, ele quer me levar nos jogos e só fala disso. Como eu saio dessa? Realmente, bicho, temos um problema. E pior que isso é um mal involuntário do ser humano, assim, de você fingir que se gosta de alguma coisa, para se adequar. Isso acontece muito, acontece comigo também. Quando você se vê várias vezes fazendo uma coisa que você não quer, você começa a se achar um bosta. Isso não é legal. mas faz assim, fala para ele assim, eu não gosto mais do futebol brasileiro depois daquela patifaria que aconteceu, que o Fluminense era para estar na série C e não caiu. A sua namorada deve saber, provavelmente, que você não gosta. Eu acho que a sua namorada pode dar um toque para o pai, fala que se desiludiu, do Fluminense. É, fala que... Fala que cansou, fala que... Tanto. Fala que nem comemora, fala que basquete é mais legal. Oi, Jojoca, tudo bem? Eu sou o Michael Overney Cota. Meu relacionamento de oito anos acabou há quatro meses. Ela foi minha primeira namorada, a primeira em tudo, se é que você me entende. Quando fizemos sete anos juntos, resolvemos nos casarem, faltando um mês para completarmos um ano de casados. Caralho, você casaram com sete anos? É. Isso, casou com sete anos. Completamos um ano de casados, o relacionamento chegou ao fim. Agora cá estou eu com 27 anos solteiro. Como é que eu faço para me dar bem nessa volta à vida de solteiro? É, realmente ficou um parágrafo. Não, ele namorou embaixo de uma pedra, uma caverna. Estava em coma. Com o ouvido tampado. Ficou sete anos. Namoro em coma, os dois. Acordou em 2024, foi pelado. Acho que não sei, mas tem alguma fórmula secreta. Mano, sai para o rolê. E agora, nós vamos para o segundo quadro mais aguardado da semana, o Jojô. O Jojô de hoje foi uma ideia muito surpreendente, vai ser o desafio de vlogs. Como isso funciona, Lucas, inutilizável? Eu não sei. É, eu também não. Mentira, eu sei. Vamos caralhando para aquela câmera, e aí placas aparecerão com temas de vlogs e a gente vai ter que ir mudando o tema e fazendo o vlog ao mesmo tempo. E a gente não sabe. Eu não sei, você é muito mesmo. Você é de vlogs. Eu sou. Então a gente tem que mostrar que nós sabemos. Eu faço vlogs às terças feitas e a gente não pode ler o tema. Solta aí, maestro. E aí, gente? Saudades. O vlog de hoje vai ser sobre... Uma viagem que eu fiz, que foi muito louca, e eu fiz mesmo. Eu fui uma vez, num cruzeiro, pra Jamaica. Eu desci do cruzeiro, as praias eram maravilhosas, eu amei. Tinha um cara que vendia maconha e meu ex-namorado era muito maconheiro. Então ele ficou muito feliz na hora que apareceu uma maconha verde maravilhosa. E aí, mano, tava um puta de um sol. A maconha verde no sol. E ele, que era albino, foda o cara ser albino, santoso queimado. Foi muita loucura. Mas assim, Sandal patrocina a gente já na época. Ele se banhou todo do Sandal e ele ficou tipo, ileso, sabe? E aí, mano, uma loucura na praia, a Jamaica é uma balbúrgia, gente de todos os tipos. Pá, um anão. Mano, na hora que eu vi o anão, rolou uma química. Você sabe, que às vezes rola uma química entre você e a pessoa, não precisa falar nada, mas de repente, de repente, eu vi ele, tava vindo, meu namorado albino caído na areia. Eu falei, vou beijar esse anão. Parti pra cima, peguei o anão, traí o cara, foi meio, rolou um pouco de bed, assim, sabe? O cara ficou chateado. E aí, nossa, a maconha que tava caída na areia junto com o meu namorado albino, eu fumei ela. Mano, o bagulho da Jamaica é pesado. O que que aconteceu? Eu vi um duende na cara do anão que eu tava pegando. Assim, duende, às vezes, você vê quando toma doce bala, mas a maconha da Jamaica é meio pesada, eu acabei vendo os duendes. E é bom. Bom, na Jamaica a coisa é louca mesmo. Nesse malvúdia de gente, passou uns caras, do nada, fortões e comendo folhas. Os caras comeu folha pra caramba. Falei, mãe, quem foi esses caras comendo folha? Fui eu lá. Oi, amigos, beleza, por que vocês estão comendo folha? E eles disseram, somos marombeiros, veganos, nós só comemos folha. E a gente come muita folha. Mas aí eu falei, mas que doces, que eu curto muito doces. Eles disseram, nossa, comemos muitas folhas e muitos churros. E aí eu falei, cara, eu odeio churros. Acabou, né? Caralho. Muito foda, paguei pau. Yeah! Agora eu quero ver esse vlog louco com o Lucas Inutilismo. Fala, galera, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu quero contar pra vocês uma história muito engraçada. Uma vez, é... Eu não sou muito de embalada, assim, né? Porque é um clima que não me agrada tanto, eu gosto mais de conversar, eu gosto mais de um boteco, não sei o que. E aí eu fui um dia numa balada e o que que aconteceu? Todo mundo me via e falava que veio dois de mim. Fala, meu, tô vendo dois de você, seu irmão gêmeo. Eu olhei pra todo mundo, tava meio escuro a balada e todo mundo tava assim, ó. Eu falei, mas o que que aconteceu? O que que aconteceu? Porque eu fui ver que eu tava dando uma balada pra vesgos. E eu falei, meu, eu não sabia que existia isso. Uma balada, tem a LGBT, tem a de balada de gay, tem balada de lésbica, tem... Mas agora tem balada de vesgo também e eu tava numa dessas baladas, foi uma experiência incrível. E você não sabe o que que aconteceu comigo quando eu saí dessa balada. Eu olhei na rua. Eu não sei se botaram alguma coisa no meu copo, sei lá, mas tinha um sapo na rua, juro por Deus, tinha um sapo. Olhei na rua, tinha um sapo. Aí eu cheguei nesse sapo, aí eu falei, tá, o sapo vai falar o que pra mim? Rabbit. Mas na verdade não. Ele falou, oi! Aí eu falei, ô, tudo bom? Aí ele falou, ah, então sabe como é que eu pego, onde é que eu pego o ônibus? Vai pra Mongólia aqui? Eu falei, cara, puta, Mongólia, mas o que você vai fazer lá? Ele falou, não, tem família lá, não sei o que, visitar os parentes. Eu falei, puta, mano, pega o 7281 aqui, ele vai direto. Ele foi embora, foi deslegal. E aí o que aconteceu? Peguei a lotação, fui pra praia. Fui pra praia, tava meio alterado, já tinha bebido uma coisa ou outra ali. E aí, chegando na praia, o motorista da lotação, ele veio me avisar um negócio muito importante, ele falou, então, amigo, não sei se você percebeu aí, mas o que acontece? Você tá pelado. Então eu falei, ah, tá. Aí, eu vi toda aquela água lá, né, pelado, tal, água, pulei na água, pulei pelado no mar, e aí, fui atacado por um tubarão branco de olhos sinceros. É. Mas tá, essa parte da história é meio irrelevante. Aí eu saí do mar, pelado, né, porque eu entrei no mar pelado, saí do mar pelado também, depois de ter sido atacado por um tubarão, eu passei numa loja de roupa, uma loja de roupa que tinha essa vibe meio retrô, assim, e tava tocando uma música de uma banda chamada Velhas Virgens que falava sobre sexo anal. E aí eu fiquei me perguntando, né, qual que era o sentido daquele dia na minha vida? Se ele não podia ser simplesmente deletado, mas aparentemente não, porque aconteceu uma coisa muito relevante. Silvio Santos morreu. Tava, parou. A música parou de tocar na hora, e lá surgiu uma televisão, assim, falando que o Silvio Santos tinha morrido, eu comecei a chorar imediatamente, comecei a cair no chão, me estabanar, toda a loja ficou em choque, todo mundo automaticamente, e eu automaticamente quer uma roupa preta em cima de mim, ou seja, eu já estava de luto, né, então foi uma coisa muito marcante pra mim nesse dia, assim, mas não tão marcante. Eu, assim, o Silvio Santos sempre foi um cara que pra mim, eu tive como espelho, sempre foi um dos meus maiores ídolos, se não o maior da televisão brasileira, um cara muito à frente do seu tempo, então eu falava, meu, esse cara não pode morrer, ele nunca vai me ver. E logo após isso, eu fui surpreendido com outra notícia que, pior do que o Silvio Santos ter morrido, é uma coisa que eu achei que nunca aconteceria, o Palmeiras foi campeão mundial, em cima do Brasil, da seleção brasileira, um dos maiores clássicos da Europa, Brasil e Palmeiras, no estádio de Pacaembu, é isso aí pessoal, deixa o seu like aí se você gostou desse vídeo e até a próxima, muito obrigado, fui. Gente, chegamos ao final, é aquele momento que todo convidado espera vocês, provavelmente nem tanto, que vocês ganham um presente que eu procuro com tanto carinho no Instagram de vocês, saiba você que vem, deixa as suas dicas no Instagram, porque senão eu não consigo achar uma coisa que você goste. Vem aqui e ganha presente, é legal. E aqui está o seu, eu espero que você realmente goste disso. Nossa, eu ganhei um presente, de verdade. É, não é que eu estou duvidando de você, eu estou duvidando de mim, porque esse tipo de coisa não acontece comigo, sabe, ganha presente e tal. Não, não, todo mundo que vem ganha presente, eu espero que você goste do que está aí dentro. Meu, estou te adorando muito. E, enquanto você abre, você conta qual é a boa, dá uma dica aí para o pessoal de qualquer coisa que você goste muito, de um filme, vídeo. Você quer saber qual é a boa? Assiste um filme chamado O Sentido da Vida, de Monty Python. Who you are so big? Who you are so big? So absolutely huge. So absolutely huge. Ah, tá, assista, eu curti, é engraçado. É o melhor filme da história da humanidade. Olha só, pessoal, vou mostrar aqui para todo mundo presente. Ah, você não fez isso, gente. Ah, toca na minha espinha, sabe? Toca na minha espinha. Então, você gosta de salvo? Eu amo. Yes. Eu amo você. Não, se inscreve, vem dar like, faz tudo, faz tudo. Bom, então é isso, gente, obrigada, deixa aqui seus comentários, quem vocês querem ver aqui no Sodemeio, isso é uma coisa legal, fala aí, youtuber, marca ele, põe lá no Twitter, hashtag, etc e tal. É muito legal o quadro, de verdade, não tô, agora, eu não costumo falar essas coisas assim sem um estímulo, a não ser quando eu acho de verdade, gostei bastante da ideia, achei que ficou muito dinâmico, o quadro do Igão, meu, ficou espetacular, você que já viu aí, provavelmente, né, porque saiu antes do meu, parabéns, viu, pela idealização ali, é um projeto Rede Globo em parceria com a Unesco, com a Space House, fica a dica aí, mentira, a Globo não tem nada a ver, pessoal, Space House, dá like e se inscreve, se inscreve, vá no Instagram, e tchau, né, ah não, e vai no canal do Lucas, ele só é maior, mas é muito legal, vá lá, deixa aí, mas o tamanho não é documento, não quer dizer nada, às vezes, até porque senão, fude, fica aí essa mensagem, então, de incentivo, um beijo pra todo mundo, e aí e aí e aí